Boa noite pessoal, nós estamos dando início a nossa live de 11 de dezembro, uma sexta-feira E nesse início da live nós aguardamos a entrada de mais pessoas, até porque nós temos sorteios serem realizados, sejam todos muito bem-vindos, eu estou aqui com a Juliana Boa noite pessoal Boa noite, a Juliana está participando com a gente na live É muito importante a presença dela hoje, porque nós estamos falando hoje sobre solidariedade, sobre a ajuda ao próximo E a Juliana, ela faz parte do projeto Mãos Solidárias, é muito importante que ela esteja aqui para poder conversar com a gente Já temos oito pessoas online, sejam todos bem-vindos E logo mais eu também vou sentar aqui do lado da Juliana para a gente começar a nossa live na revista Imagem Era para ser nove e meia, a gente sempre atrasa um pouquinho, para dar um pouquinho de suspense Suspense, isso mesmo Muito bem Então vamos lá, Maria Helena, seja muito bem-vinda Micaele, seja muito bem-vinda Quem mais está aqui? Se vocês quiserem mandar mensagem aí, gente, pode mandar, tá? Estou aguardando aqui Depois que eu sentar ali na mesa eu não respondo ninguém, porque eu não consigo ver a tela aqui da transmissão Joia, sejam todos muito bem-vindos Márcia, muito bem-vinda Sejam todos muito bem-vindos, nós vamos dar início aqui a pouco Eu gostaria de lembrar a todos vocês que hoje nós vamos falar muito sobre solidariedade, sobre a ajuda ao próximo, tá? Então, tem muita coisa importante para a gente falar sobre isso A ajuda ao próximo, ela está acima de qualquer coisa Ela está acima de nossas crenças religiosas, ela está acima de questões políticas, está acima de qualquer coisa A ajuda ao próximo é algo que tem que ser natural nos nossos corações Então, esse assunto hoje vai ser muito abordado Nós temos muitas coisas boas para falar sobre ajudar o próximo, tá bom, gente? Então, a gente vai dar início aqui, nós já temos 20 pessoas Olha, sejam bem-vindos Sejam bem-vindos, né? E eu vou sentar aqui do lado da Juliana, tá? Para a gente dar início à nossa live E como eu havia conversado com vocês, né? As lives da Revista Imagem, elas começaram da maneira mais simples possível Sabe, isso é um pouco proposital A gente tem que ser simples para poder ter mais contato com todos E, na medida do possível, a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo Para trazer coisas, para trazer inovações para todos, tá bom, gente? Então, vamos lá Nós já temos mais de 20 pessoas 25 pessoas, no caso, agora E nós vamos dar início aqui Vou sentar aqui do lado, tá? A gente vai comunicar um pouquinho Eu vou estar no computador Essa tela que está do lado é um computador E nós temos assuntos muito bacanas para conversar, tá bom, gente? 30 pessoas Sejam todos muito bem-vindos E, geralmente, as lives A gente não consegue encontrar todo mundo ao mesmo tempo, né? Nas lives E acontece que, no dia seguinte Mais de 500 pessoas vão assistir a gravação das lives, tá? Mas, no momento, ao vivo, tem 30 pessoas Que poderão participar, inclusive Tá bom, gente? Eu vou sentar na cadeira do lado da Juliana A gente vai conversar algumas coisas Eu vou voltar aqui novamente Para poder interagir com vocês E aí a gente vai fazer um trabalho bacana E vamos falar sobre solidariedade Sobre ajuda ao próximo Esse é o nosso objetivo hoje, tá bom? Aí, pessoal Eu estou aqui na nossa mesa Nós vamos interagir um pouco por aqui Aqui do lado, como eu sempre fiz nas lives Eu tenho um computador Para que eu possa interagir com vocês E possa também responder algum comentário Alguma pergunta, tá? Então, é por isso que a gente está aqui Vamos lá Aí, eu vou começar a responder um pouquinho já Primeiramente, eu gostaria que vocês comentassem Sobre a questão do áudio Vocês estão ouvindo bem? O áudio está bom? Pode comentar, tá bom? Poliane, seja muito bem-vinda Maria Helena Angela Souza Seja bem-vindo Bia Carvalho Nós damos uma enroladinha aqui no começo Para dar tempo para as pessoas chegarem E até porque nós temos dois sorteios Muito bacanas hoje para fazer E aqui do lado eu tenho a Juliana Boa noite, pessoal Juliana Ela é muito especial para nós Ela representa muito para a nossa cidade Ela é irmã do Júlio Valdo Quem de Andrelândia não conhece A causa do Júlio Valdo As coisas que aconteceram A luta que ela enfrentou Que ele enfrentou E que enfrenta ainda Né, Juliana? Exatamente Mas graças a Deus Com a ajuda de toda a população A gente conseguiu O que a gente queria E agora a gente está Montando um tratamento É uma luta grande Mas que graças a Deus A gente tem conseguido Passar por tudo isso Que bom E assim É uma experiência Uma lição de vida Para qualquer outra cidade O que Andrelândia Moveu O que Andrelândia fez Em nome da causa do Júlio Valdo Andrelândia é muito solidário Sim Extremamente solidário Se destaca Se destaca Se destaca mesmo É, às vezes eu coloco No meu status Qualquer coisa Mesmo na campanha do Júlio E mesmo agora Em um minuto Já está todo mundo ajudando E um ajuda o outro Um verso Então assim Nossa É uma cidade muito solidária Demais Eu tenho percebido isso também E quando você fala em ajudar o próximo Quando você fala em ajudar alguma coisa Andrelândia está na frente Aí junta todo mundo Todo mundo Não tem limite Tem bastante pessoas Já na live Eu tenho 28 pessoas 29, 30 Essa está sendo a média Que é uma média Inclusive dos shows Que se faz Andrelândia Em live E nós sabemos Gente, pode participar Pode enviar seu comentário Boa noite Eliana Oliveira Vocês podem mandar a mensagem Porque eu estou com o monitor Aqui do lado Estou acompanhando E que isso aqui Fica gravado Mais de mil pessoas Vão ver isso aqui Também amanhã E as pessoas agora Talvez não estejam Alguns já estão dormindo Outros saíram Mas Esse conteúdo Ele é gravado E lembrando a todos Que ao vivo O que é um desafio Para mim E que é um desafio Para Juliana Eu arrastei a Juliana Para cá hoje É, gente Eu estou aqui Ela não sabe Que perguntas Que serão feitas Para ela E eu admiro muito Juliana Não é fácil Participar Não é fácil Isso aqui, gente É um começo Juliana Vocês estão vendo Aqui a câmera O vídeo O fundo aqui atrás Vocês estão vendo Até uma foto Que eu gosto muito Que é de Buenos Aires Aqui atrás Vocês já viram Outros vídeos Que tem essa foto Mas Aqui tudo está sendo improvisado E é assim que tudo começa As coisas começam De forma improvisada E nós queremos Transformar A revista Imagem É um canal De jornalismo Muito sério Na nossa região Não sensacionalista Não de trazer De estar sempre Trazendo notícias ruins Não É um canal É um canal que vai trazer Todo tipo de informação Notícias boas E notícias ruins De preferência Boas Mas Muito envolvido Com a questão De ajudar o próximo E isso é um assunto Que nós vamos conversar Aqui hoje Tá bom, gente? E Olha A nossa imagem Está ótima Parabéns Para o nosso Estúdio improvisado Tá Vamos lá Dando aqui O nosso Início O nosso trabalho É Eu quero apresentar Para vocês A Juliana Vocês já conhecem Mas nós vamos Falar aqui Primeiramente De um trabalho Chamado Mãos Solidárias Tenho certeza Que todos vocês Anderlandenses Ao ir ao supermercado Ao mercado Ao mercearia Vocês se depararam Com uma caixa Com um símbolo Do projeto Mãos Solidárias Mãos Solidárias E a Juliana É uma Das pessoas Que participam Desse projeto E foi ela Que aceitou Estar aqui Comigo hoje E nós temos Coisas muito Importantes Para falar A respeito Do Mãos Solidárias Então Eu vou Fazer algumas Perguntas Para a Juliana Para que ela Possa explicar Para vocês Para que nós Possamos nos interagir E explicar O que significa Esse projeto O que temos Conquistado Com isso O que a Anderlandia Tem conquistado Com o projeto De ajudar o próximo Na questão De alimento E na questão De higiene pessoal Então a nossa Primeira pergunta Para a Juliana E a Juliana Estou participando Com a gente Por que os Mãos Solidárias O que é O projeto Juliana Você poderia nos explicar Por favor Para as pessoas Que estão nos assistindo Então pessoal O projeto Mãos Solidárias Ele surgiu No início Da pandemia Visando ajudar As pessoas Que de alguma forma Foram prejudicadas Teve muitas pessoas Que perderam o emprego Ficaram desempregadas E que estavam passando Nessa cidade Então o projeto Surgiu Com o primeiro Intuito De ajudar Essas pessoas Só que o projeto Se tornou muito maior E hoje Ele ajuda Assim Muitas pessoas Mesmo pessoas Que às vezes Já tem alguma Outra dificuldade Mesmo às vezes Até antes da pandemia Porque na nossa cidade Tem muitas pessoas Que carecem mesmo De ajuda Por algum motivo Então ele continua Ajudando Até porque também A pandemia não acabou Está aí E continua causando Problema Tanto na saúde Quanto também Com essa questão De financeira Está faltando alimento Na mesa das pessoas Está faltando alimento Na mesa das pessoas Teve alguns estudos Juliana Que espero Que não aconteça Mas de que Possam morrer Muito mais pessoas De fome No mundo Do que pela doença Então a questão Do Mãos Solidárias Me surpreende Porque A pandemia Nem tinha chegado Ainda na nossa cidade Mas aí já havia Já haviam pessoas Estavam ali reunidas Dispostas a ajudar Dispostas a se preparar Para a questão econômica As pessoas vão começar A perder emprego As pessoas começam A ter todo tipo De dificuldade E aí começam As dificuldades De comprar o alimento Não tem dinheiro Para comprar E pode parecer Que não Mas quando a gente Participa de um projeto Assim a gente vê Que às vezes Tem gente até próximo Da gente Que está precisando Às vezes por vergonha Não fala E acaba Quando a gente está Uma grande quantidade De pessoas Que não são assistidas Para o programa Social Do hoje Porque elas Têm vergonha Isso E o projeto Ele dá essa liberdade Para a pessoa Até porque Não é divulgado Nomes De pessoas Que foram ajudadas De maneira nenhuma É uma coisa Muito assim Isso é muito importante Mãos solidárias Tem pessoas De todo tipo Envolvida Ajudando E recebendo Também essa ajuda E em nome de ninguém Não existe Envolvimento De nomes Políticos Religiosos Nada E também As pessoas Que recebem Elas não são expostas Eu vi uma imagem Na internet Absurda De alguém Que foi fazer Uma doação De uma cesta básica Chegou lá E tirou uma selfie Aparecendo a família Que estava recebendo Atrás Isso é a coisa Mais absurda É uma falta Até de respeito Porque na verdade A intenção Do projeto É ajudar as pessoas E não se promover Não se promover Então esse é o intuito Do projeto Ajudar as pessoas Que estão precisando Na verdade O projeto É como se a gente Fizesse uma intermediação A própria população Ajuda Por isso é do povo Para o povo E a gente só faz Essa intermediação De levar Para quem está Necessitando Então é Basicamente isso Eu tenho contato Com o projeto Desde o começo E uma coisa Muito importante Uma coisa que eu admiro Muito no projeto Mãos Solidárias É que eles não Têm uma série Onde a pessoa Vai pedir O próprio projeto Tem um estudo Para poder chegar Nas pessoas Que precisam Sem nenhum tipo De apadrinhamento Nenhum tipo De favorecimento Ele estuda Exatamente Em quem ele vai chegar Para E isso facilita Até essa questão Que eu falei De algumas pessoas Terem vergonha De falar Então isso facilita Porque as vezes A pessoa Conversa com alguém Do grupo Ou comunica Com alguém E aí de repente A gente fica sabendo E tudo Procura ajudar De uma forma Sem expor Sem expor Ninguém foi exposto O projeto O que a Andrelândia Conhece É o símbolo Aquela mão Que tem As pessoas Conhecem o projeto Mas por trás Disso Tem coisas Maravilhosas Acontecendo Então Juliana Eu vou dar continuidade Jeane Tele Seja bem vinda O Rony O Rony Vã Muito bem vinda O Rony Vã É da Vidraçaria Dos dois irmãos Ele e o irmão dele Parabéns O Rony Vã Pelo trabalho De vocês Eliana Oliveira Sejam todos Muito bem vindos Bem vindos A Poliana Eu já apresentei E a Poliana É muito importante Para a gente Também nesse projeto Mãos Solidárias Sejam sempre Muito bem vindas E Gente Eu vou dar continuidade Na live aqui Nós temos alguns Assuntos para abordar E O assunto Principal de hoje É o Mãos Solidárias Por isso que A Juliana está aqui comigo Espero que você possa Participar outras vezes Também E na medida Que a gente for Fazendo a revista Imagem crescer E desenvolver As pessoas Que estão conosco Têm que crescer junto Participar junto Eu vou começar Um outro assunto Também que tem a ver Com solidariedade Que é o Projeto Regional Cartão Solidário Andrelândia Andrelândia já percebeu Isso Ver a nossa região Não só na questão De turismo Mas também A questão econômica Andrelândia é muito Viável Economicamente Para o investimento De pequenas Médias E grandes Empresas e indústrias Mas para isso A nossa cidade A nossa cidade Precisa Fazer uma proposta Própria Ela precisa Ter uma estrutura Ela precisa Ter uma infraestrutura Ela precisa Ter lazer Ela precisa Ter hospitais Ela precisa Ter uma abertura As estradas Tudo isso Precisa existir Para que a nossa cidade Possa desenvolver E com isso Ter emprego Para as nossas pessoas A gente fala De solidariedade Ajudar o próximo Sim Mas a maior ajuda Que se pode dar Para alguém É uma vara De pescar E não um peixe Então A gente tem que Sempre promover A nossa cidade Colocar a nossa cidade Como um ícone Aqui na nossa região Não só Andrelândia Como São Vicente de Minas Minduri Bom Jardim Garantina A gente tem que Pensar em questão regional A gente não pode ser Barrista E egoísta De pensar Somente no nosso Não Nós temos que pensar Na questão regional Porque Principalmente No caso Se você fala Indústria Comércio Que vai para fora Nós precisamos De ter parcerias Na nossa região Tá gente Então Uma das questões Que são muito importantes É o lançamento Do cartão solidário Cartão postal Todo mundo conhece Isso já existe Há mais de 100 anos O cartão postal Ele existe É uma forma Oficial De divulgar O potencial turístico De uma região Você imaginar Por exemplo Rio de Janeiro Qual que é o principal Cartão postal O Cristo Você tem também O pão de açúcar E nas noites Nós temos diversos Bares E ruas E locais Onde são pontos Que eles são Conhecidos Através Dos cartões postais Só que os cartões postais Eles são Valiosos Ele não é Simplesmente Uma foto Que você publica Na internet Ou nem Simplesmente Uma foto Que você imprime No papel Ele é algo Colecionável Oficial Padronizado Que registra Aquela região Então O que acontece A revista Imagem A mesma Que nós pertencemos Que nós estamos fazendo Salário Nesse momento Criamos Um projeto Chamado Cartão Solidário Por que Solidário? O objetivo Desse cartão Postal Não é dar lucro Para quem Fotografou Não é dar lucro Lucro Para quem Está vendendo É ajudar O próximo Ou seja Ele começará A ser vendido Nas papelarias Que aceitarem Vender Nos comércios Nos bares Não tem Nenhum tipo de limite Lojas de roupa Qualquer Comércio Que aceitar Ficar Com os exemplares Dos cartões Esses comércios Poderão vender Ele terá Um preço fixo Nós conseguimos Uma gráfica É em sacramento Que fará a impressão Por um preço baixo Para a gente Vai fornecer sempre Os cartões Não vai deixar Desabastecido E o lucro Será destinado A ajudar Pessoas Tá? Quando nós falamos Em ajudar pessoas Nós estamos Do seguinte modo Eu tenho De meu conhecimento Nesse momento Duas pessoas Na cidade Que estão passando Por seríssimas Dificuldades Com problemas de saúde Tá? Não preciso citar O nome aqui É... E essas pessoas Serão ajudadas E... Além de ser ajudado Todo o processo Ele é transparente Ele é 100% transparente Olha Foi vendido Mil cartões Foram vendidos Mil cartões É... Do qual deu 400 reais De lucro Esses 400 reais Foi destinado Para o tratamento De uma pessoa Ou para Uma entidade De caridade Ou foi destinado Para comprar Alimentos Sempre vai ser Dessa forma E de forma Transparente Tá? Então A campanha Do cartão Também não se limita A Andrelândia Os três primeiros Então Você que gosta De colecionar Né? Pense nisso Agora eu vou colecionar Um cartão solidário Você vai comprar Tem a primeiro A primeiro O primeiro Número um Número dois Número três Todos os três primeiros São de Andrelândia Mas o projeto Não se limita Somente a Andrelândia Nós vamos fazer São Vicente de Minas Morar de Minas Todas as cidades Terão Só que é uma coleção Só Então Se você gosta De colecionar Se você gosta De guardar Um material bonito Né? Registrado Com código Com tudo Você vai ter a oportunidade De fazer isso De ter esse prazer De colecionar Esse figurino E também Ajudar o próximo De uma maneira Maravilhosa Viu? Porque Você ajuda ele De forma direta Com dinheiro E ajuda de forma Indireta Investindo no desenvolvimento Da nossa região Tá bom gente? Então Ele não está à venda ainda Tá? Não está à venda ainda Eu já mostrei no Facebook Um exemplar Ele vai chegar pra nós Na semana que vem Ele vai começar a ser vendido Em alguns comércios Da cidade Eu vou anunciar aqui Todo lugar que está vendendo E vai dar oportunidade Também pra algumas pessoas Que queiram Né? Pegar os cartões E sair vendendo na rua Pode também Tá bom gente? Então olha Nós temos que fazer Hoje sorteios Né? E antes de fazer O próximo sorteio Vou voltar aqui de novo Pra Juliana Tá? Já está ansiosa aqui Pra poder Responder a próxima pergunta Né? Perguntas surpresas Pra ela Brincadeira A Juliana sabe Que nós vamos perguntar Apenas a respeito Do Mãos Solidárias Tá bom gente? Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui no nosso Facebook Verificar aqui Cris Cris Guarauna Obrigado pela sua mensagem Obrigada Cris Adora Cris Demais A gente gosta muito De você também Cris Demais Olha só Poliane 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 Almeida Excelente O cartão postal Poliane É algo mais Pra gente agregar Num projeto maravilhoso Que é o Mãos Solidárias Né? E esse cartão A gente vai pensar Em questão regional mesmo A gente vai longe Com isso aí A cidade de Caxambu Mesmo É uma cidade Que tá no nosso foco E São Lourenço É uma cidade Que tem um potencial Turístico muito grande Tá? Se vocês puderem comentar Sobre o áudio aqui também Gente Fica à vontade Tá? Eu tenho essa preocupação ainda Porque a gente ainda não tem Uma estrutura tecnológica Muito grande aqui Pra que a gente possa Proporcionar pra vocês Algo que seja Muito claro Muita tecnologia Um fundo aqui Interativo A gente não tem ainda não Tá? Mas a gente vai crescer Junto com todos vocês Tá? Prometo pra vocês A gente cresce junto Tá? E Gente Vamos lá Pro próximo assunto Agora Juliana Vamos lá Como que funciona O Mãos Solidárias? Então O projeto Mãos Solidárias Ele funciona Da seguinte forma Como eu havia dito É do povo para o povo Então a gente tem Os comércios Que é parceiro Do projeto Mãos Solidárias Que são os comerciantes Que aceitaram E se dispuseram A colocar Em um lugarzinho Lá do seu estabelecimento Uma caixa Que tem cartaz Do projeto Onde as pessoas Podem deixar Sua doação O que elas puderem doar A equipe do Mãos Solidárias Hoje ela é formada Por 10 pessoas E essas 10 pessoas Se dividem Passam a cada 15 dias Nesse estabelecimento Recolhem os alimentos Aí tem uma folha Que a pessoa Assina Porque é tudo Certinho Contabilizado Os alimentos Para ficar uma coisa Bem transparente Sim E aí a pessoa Assina O responsável Do comércio Assina A gente recolher Aquela quantidade De alimentos Aí outra pessoa Do projeto Que é separado Essa responsabilidade Vai montar As cestas E aí vão ser entregas Aquelas pessoas Que estão precisando Ou seja Como eu falei No início A gente só faz A intermediação As pessoas Dão E aí a gente Passa Para aqueles Que estão Necessitando Sim É ou Então Os pessoas Que estão trabalhando Com solidário Eles não fazem A situação Eles fazem A situação De recolher E passar Para que as pessoas Estão Que contar Mais gente O que não É o que A gente vem aqui Eu mesmo Eu pensava Que não tinha Tanta gente A gente conhece Todo mundo E as vezes Tem uma pessoa Do nosso lado Que está precisando E a gente nem Não faz Muita gente Que precisa Não fala Por vergonha Mas como Monsolidade É muito secreto Ele é discreto Então as pessoas Passam a não ter Mais vergonha E olha Eu estou precisando Aí conhece Os membros São pessoas De altíssima Confiança E é interessante Monsolidade Que eu conheço Bastante pessoas Que pertence Ele não tem vínculo Político Religioso Ou comercial Nenhum Nenhum As pessoas As pessoas Que participam Tem pessoas De todas as religiões Participando De todos os grupos Políticos Inclusive A gente passou Por uma eleição E o Monsolidária Não desmanchou Por questões políticas De forma alguma Você tem ícones De um partido Ícone do outro Participando Do Monsolidária Isso é uma coisa Muito boa Porque o ser humano A gente tem que ser unido Tem que ser unido Tem que ser unido É Então Dizem assim As questões políticas Futebol Podem jogar Podem dividir as pessoas Não Nós somos o maior Do que isso Com certeza A gente não consegue Fazer nada sozinho A gente sempre Depende do outro Então Isso é muito bom O Michel Diz que o áudio Está dando um pouquinho De distorção Talvez sim Mas ele pode estar Atrasando um pouco Né Michel Pode estar atrasando Um pouquinho Então gente Eu vou Dar continuidade Vamos dar continuidade Aqui E vamos fazer Então o sorteio Do vinho argentino Que foi Um presente Da Drinete Tá Já fiz uma live Da Drinete Exclusivamente Da Drinete Para explicar Para vocês O que esta empresa Representa Para a Andrelândia Né O desenvolvimento O pioneirismo Na Comunicação Né Na A internet Hoje Ela tem envolvido Em tudo Se você Precisa marcar Uma consulta Lá em juiz de fora E você vai até O hospital O hospital Precisa da internet Para poder fazer Essa marcação De consulta E dentro Diversas outras coisas Hoje nós temos Carteira de trabalho Hoje no celular Você não precisa mais Daquele documento Né Então tudo isso Então a internet É muito importante Quando nós falamos Internet Eu estou falando Do serviço de internet E nesse serviço De internet Você está conectado Na internet Em Andrelândia Né A Drinete A Drinete Ela representa Muito Para nós Porque É a pioneira Foi aquela Que chegou Ofereceu o serviço Que ofereceu A tecnologia Que tinha na época E que hoje Tem a tecnologia De ponta Né É impossível Hoje Você superar O que é a Drinete Hoje em qualidade Em transmissão De internet E fibra ótica Na nossa cidade Principalmente Por causa da questão De ser ponta a ponta Aí vem O geral está fazendo Um merchandising Sim estou fazendo sim Estou fazendo sim Propaganda E faço propaganda De qualquer outra empresa Que invista Em nossa cidade E que proporcione Para nós Uma melhor qualidade de vida Que proporcione Para nós Um serviço de boa qualidade E que venha trazer Possibilidade E desenvolvimento Para nós Sim E aproveito também Para agradecer O mercado O supermercado Ibralândia Né Por ser um grande Parceiro da revista Imagem É E Trazer tantas coisas Boas para a gente Toda sexta-feira Eu gosto de ir de manhã Né No supermercado Ibralândia Porque toda sexta-feira Tem uma oferta No supermercado Ibralândia Toda sexta-feira tem E eu gosto de ir lá Fotografar as ofertas E publicar Na revista Imagem Isso me dá Um gosto muito grande De fazer isso Então Muito obrigado Supermercado Ibralândia Nós continuaremos Trabalhando juntos Inclusive Tem uma caixa de coleta Do monstro Da supermercado Ibralândia Tá bom gente? E em quase todos os comércios Da cidade Tá só lá Tá bom gente? Então vamos dar continuidade Vamos fazer então O nosso sorteio Do vinho argentino Só um instante Eu vou me levantar daqui Eu vou ajustar a câmera Pra poder filmar Aqui a tela do computador Pra que seja muito transparente Tá? Então Vamos virar aqui Um pouquinho pra eu enxergar Nós somos Bem Tá certo aqui Então pessoal Eu vou colocar aqui agora Pra poder fazer A gravação da tela Pra ficar bem transparente Ali na tela Vai aparecer o nome Né? O nome Da 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 Tá bom Vamos dar um zoom aqui Vamos ver quem será O sortudo Ou o sortudo Sim Eu vou Já vou Postar Dos Ganhadores São Mulheres Olha Vamos ver Eu posso sentar Que se eu sentar Vou achar que não vai Mas o Sorteio Do vinho Não tem muita Gente Muita Gente Tá? Então nós vamos Abrir aqui Um software Que fará Esse sorteio Eletrônico Todo mundo Recebeu um Número Tá? A gente não Tem Nenhum Tipo de Influência Aqui Sobre O Resultado Totalmente Transparente Tá? Existem outras possibilidades De fazer sorteio Como por exemplo Sortear bolinhos Com números E tudo mais Não dá Só muito tempo Da tecnologia Gente É muito mais fácil Apertar um botão Aqui E o número aleatório Sair ali na tela Tá? Eu vou abrir aqui Aí já começa O sorteador Já começa A pular os números Tá? E Ele vai ficar passando Quando eu clicar aqui No botão Sortear Ele vai contar 10 segundos Sozinho E vai parar Em um número Esse número É o número Do ganhador Tá? Do vinho Argentino Vamos lá Sortear Tá valendo Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Nossa Que foi um presente da Adrinete E vamos dar continuidade Parabéns mais uma vez, Michele 1496 é o final do seu celular E a gente vai Partir agora para Mais uma pergunta para a Juliana Um momentinho Tudo improvisado, vou levantar novamente Ajustar a câmera Aí pessoal, quiser mandar um joinha Aproveitem, tá? Mande um joinha para a gente Para saber que vocês estão conectados Ok Maria Dorinha Obrigado Maria Dorinha Passou um fantasminha na frente Maria Dorinha Estou acompanhando vocês aqui de São Paulo Parabéns pelo projeto de vocês Obrigado Maria Dorinha Obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração A gente está muito feliz Maria Dorinha Eu acredito que eu conheço Eu acho que eu conheço Quando a gente fez uma gravação De um vídeo lá na Lagina A Maria Dorinha conversou comigo Sobre esse vídeo Tá? Acho que eu conheço sim Tá? Seja muito bem-vinda Isso aqui é um trabalho Que nós estamos fazendo aqui junto Com muito gosto, Maria É... Vamos lá Vamos então para a próxima pergunta Para a Juliana Eu já te perguntei isso, né? Quantos quilos de alimentos? Não perguntei nada É... O projeto começou no começo da pandemia Mãos Solidárias Eu pergunto Quantos quilos de alimento Mãos Solidárias já recolheu Já levou para as pessoas mais necessitadas? Então pessoal O projeto já acabou Uma tonelada 32 quilos e 29 gramas de alimento Uma tonelada Uma tonelada 32 quilos e 29 gramas Então gente, é incrível, né? Mas graças a Deus Assim, o pessoal, né? Que está ajudando A gente conseguiu isso Mas além das toneladas Tem produtos que vocês não pesaram, né? Sim, a gente conseguiu 400 itens Esses itens são alimentos que a gente não pesa Óleo Enlatados Produtos de higiene pessoal Produtos de limpeza Sim, por exemplo A gente recebe papel higiênico Papel toalha Aí não é para o peso, né? Aí é 400 itens 400 itens Então são... Uma tonelada e 35 quilos É, 32 quilos 32 quilos Isso E 29 gramas 29 gramas E mais 400 itens 400 itens Muito bem Isso tudo graças à população, né? Sim Que colabora com o projeto Que fazem a doação E que a gente pode estar passando esses alimentos Para as pessoas que estão necessitando Eu tive a oportunidade, né? De acompanhar uma entrega É... É ruim falar disso A oportunidade de fazer uma... De acompanhar uma entrega Do Mão Solidária Logo no começo da campanha E... A senhora que recebeu É... A lágrima no olho É... A gente não imagina que isso exista no nosso município Sim Principalmente A gente não consegue imaginar Que esteja faltando alimento na mesa dos outros A gente não consegue Parece que existe um... Um egoísmo Sei lá A gente não está muito fechado Para a solidariedade Aí... A pessoa chegou no carro Parou na frente e entregou E aí... Uma senhora De mais de 70 anos Abriu A cesta Tirou a... E lá tinha um pacote de bolacha Biscoito Biscoito encheado Algo tão simples, né? A primeira coisa que ela fez Foi chamar as crianças na rua Para poder comer o biscoito encheado Aí você que está aí Pode pensar Caramba Um biscoito encheado Coisa dois reais O que que isso significa Para nós Talvez para você Que está assistindo O biscoito encheado Pode não significar muita coisa Mas para muita gente Significa A falta de recurso É muito grande Essa pessoa não tem Não tem mesmo Não tem mesmo De repente chegou aquele biscoito E a primeira coisa que ela fez Foi pensar Não, as crianças Estavam brincando na rua Estavam brincando na rua E as crianças vieram Louquinhas Com o biscoito encheado Né? E... E... E assim A gente tem que segurar Dá um ó da garganta De ver isso Mas ao mesmo tempo O que a gente tem que transmitir É Que Muitos de nós Que não temos contato Com essa realidade Nós não acreditamos Que alguém possa não ter dois reais Sim Às vezes É igual eu falei É... Eu pelo menos Né? Não imaginava Que a nossa cidade Por ser uma cidade pequena Tivesse tanta gente Carente Assim Precisando mesmo De não ter mesmo O que comer Então é... A gente sempre pensa Ah, tem gente passando dificuldade Mas a gente não imagina assim O tamanho da dificuldade Aí quando a gente vai fazer uma entrega Da cesta Que a gente vê Às vezes a pessoa mostra o armário E realmente não tinha nada Então é um choque pra gente Porque você pensa assim Nossa Eu... Como que eu pude viver esse tempo todo Não imaginar Que na nossa cidade Por ser eu falo Que é uma cidade pequena É uma cidade pequena A gente não imagina A gente imagina isso Uma cidade grande Sim É, a gente não imagina E de fato Uma cidade grande Você sabe que tem favela Tem situação muito difícil Você passa na rua E vê um morador de rua Você sabe Que não tem condição Agora aqui Uma cidade pequena Parece que tá tudo bem Parece que tá tudo bem E não tá Assim Quando você imagina Alguém passando dificuldade Você fala assim Ah, deve estar com mais dificuldade Às vezes não tem tanta coisa Mas a gente não imagina Que às vezes não tem nada E realmente, gente Tem pessoas aqui Que não tem mesmo Por isso é tão importante O projeto Por isso é tão importante A ajuda de todo mundo E como a nossa cidade É uma cidade muito solidária Vocês veem, né Já conseguiu Mais de uma tonelada De alimentos E esses alimentos Já foram E estão sendo doados Para aqueles que precisam Sim E Andrelândia Isso vale para as nossas cidades vizinhas Eu disse que a imagem Ela vai Alcança aqui toda a região Mas as nossas cidades aqui Não são cidades pobres Digo assim A gente não vê miséria Na nossa cidade Você vê pobreza A gente enxerga A pobreza em qualquer lugar do mundo Mas miséria A gente não enxerga Até a gente ter um contato Com quem fala Não, eu não tenho dois reais Para dar uma bolacha Para o meu filho comer Sim Aí você fica Queixo caído Tem gente que às vezes Não tem água Não tem luz Está cortado Não tem alimento Sim Então assim A gente não acredita Porque assim Parece que tem dificuldade Mas a gente não imagina Que postos estão assim E realmente na nossa cidade Tem pessoas assim Que realmente estão precisando Eu tive uma casa Que quando chovia O esgoto das casas de cima Saia dentro da casa da mulher Eu até gravei um vídeo Para a pequena internet E aí ela me fala Não, só que não As outras casas aqui Também é a mesma coisa Parece que assim Fechar o olho As pessoas não estão Preocupadas com eles Não E aí vem um trabalho Como esse O Mãos Solidárias É extremamente importante Andrelândia Viu a caixa do Mãos Solidárias Compa um pacotinho de macarrão Ali Dois reais Dois cinquenta Dois setenta Com o seu pacotinho de macarrão Coloca ali Para nós Pode não significar Nada Mas Para quem recebe Vocês não fazem ideia Tá E outra coisa Muito importante Do Mãos Solidárias É que não tem ninguém Se vangloriando por isso Não tem ninguém Crescendo por isso Não tem ninguém Se candidatando Vamos falar Vamos falar de política Não tem ninguém Se candidatando Ô gente Eu fui eu Que criei o projeto Vota em mim Não Ou tem uma igreja Ah o Mãos Solidárias Presidência é a igreja Vamos todos mais a igreja Ou é de um comércio Não tem ninguém crescendo É tudo algo discreto Né Então gente Pode confiar Eu tenho acompanhado Pode confiar Pode ajudar Porque realmente Está chegando Ninguém precisa E isso é muito bom E o Mãos Solidárias Não recebe só alimento Não tá Recebe cobertor Inclusive nós tivemos Uma Eu tive né A oportunidade de conhecer Uma família Do centro de Andrelândia Que deu um monte De cobertor Agora estamos no calor Estamos correndo Cobertor Mas isso foi no inverno E esses cobertores Chegaram aqui Chegou aqui Numa família Eu acompanhei isso aí Chegou aqui Numa família De um bairro Que É Pro lado de São Vicente Né E a pessoa Quando recebeu Esse cobertor Estava com Da criança No colo Ela abraçou A criança Com o cobertor E agradeceu A gente Junto com a criança A criança De um ano De idade Entendeu A gente não Eu acompanhei A entrega A entrega Foi feita Por outras pessoas Mas olha E maravilhoso Que foi assim De ver aquele momento Mas ao mesmo tempo Gente Se nós sabemos Que tem pessoas Passando por isso Quer dizer que nós Não estamos fazendo A nossa parte Direita Ainda não Tá Porque a necessidade Ela está no pequeno valor Ela está no dois reais Ou três reais Não tem ninguém Precisando De um milhão De reais Sim E é o pouquinho De cada um Que se transformou Em uma tonelada Porque a gente Conseguiu isso Foi com a pessoa Foi lá e doou Uma massa de tomate Depois o outro Foi lá e doou Você pode doar O que você puder Na verdade As pessoas doam O que pode E juntando aquele pouquinho De cada um Olha a quantidade Que a gente já conseguiu Ou seja A quantidade de famílias Que já foi Estão sendo ajudadas Com Juntando um pouquinho De cada um Ou seja Quem puder ajudar Que doi Doi o que Que puder Que vai ser muito bem-vindo Pode ser Pode ser um pacotinho De macarrão Está vendo lá Inclusive Não faz nem parte Da nossa pauta Aqui de hoje Mas Mons Solidárias Vai fazer Uma campanha de Natal De casa em casa Também Sim É isso mesmo Vai fazer uma campanha De casa em casa Está se preparando Para poder recolher Porque até então É só Nos comércios Mas vai de casa em casa Maravilhismo Só que gente Antes de tudo A gente tem que Bem alertar Nossa cidade Para não cair Em nenhum tipo De golpe Nossa cidade Precisa de ajuda Nós temos Campanhas funcionando Aqui Mas sempre aparece Alguém de fora Que nós não conhecemos Claro A pessoa pode ter Uma causa legítima Nós sabemos disso Mas tem muitos Golpes acontecendo Principalmente pedindo Dinheiro Sim Mons Solidárias Não pede dinheiro Não é isso mesmo Sim É Se a pessoa Às vezes quiser Doar algum dinheiro A gente sempre Conversa com a pessoa Porque às vezes A pessoa pode doar Aquela quantia Só que em alimentos Em alimentos Em alimentos Mons Solidárias Não recebe dinheiro Até então Nunca recebeu Sim Não Nunca recebeu dinheiro É só alimento Algumas pessoas Acho que no caso Teve duas pessoas Até o momento Que quiseram doar dinheiro O dinheiro O que foi feito Foi entrado em contato Com essa pessoa Eu acho que ela Não tinha condição De ir no mercado Daquele momento Alguma coisa do tipo Algum imprevisto Sim Esse dinheiro foi passado E ele foi comprado Emimentos E colocado na caixinha A gente enviou Acabei de lembrar De um caso desse Sim A gente enviou O comprovante Para a pessoa Que o dinheiro dela Foi usado Para aquilo Então aconteceu Mas o dinheiro Foi investido Em alimentos Colocado na caixinha Montado de cesta E doado Para alguma família Lembrei disso Agora é verdade Logo no começo Da campanha do Mão Solidário Aconteceu isso Um caso que eu acompanhei Um médico Ele não é de Andrelândia Mas ele mora Em Belo Horizonte Ele queria ajudar De qualquer maneira A única forma De ele ajudar É se ele transferiu Dinheiro Para cá Para quem? O Mão Solidário Não tem nem conta Em banco Não tem? Ainda não tem O que ele fez? O que essa pessoa fez? O desejo de ajudar É tão grande Que o que o pessoal Do Mão Solidário Fez? Passou o número Da conta Do comércio Ele fez a doação Para o comércio E falou Olha Eu quero que você Separe os alimentos E tire foto E tire a foto Da notinha Sim E a pessoa pegou Um monte de alimentos E botou na caixa E foi o que a gente Fez com outro caso A pessoa doou o dinheiro Mas o dinheiro Foi investido Em alimentos Sim E por isso também A questão que o Geraldo Falou que é muito importante A questão de golpe O projeto Mão Solidárias Ele trabalha Com A gente vai com a folha A pessoa assina Como ele sente e assina É tudo muito assim Muito Transparente De uma forma Que as pessoas Que a gente faça Confiança Que a pessoa confie No projeto Dessa forma Por isso que a gente Tem esse controle De todo o alimento Que a gente conseguiu De todo o alimento Que foi doado Ele não divulga Nomes Nem nada Mas esse controle É importante Para passar A confiança E a questão do dinheiro É essa Já aconteceu sim Mas esse dinheiro Foi transformado Sim Foi depositado Na conta Do comércio E aí O comerciante Separou os alimentos Tirou a foto Tirou a foto da notinha E colocou na caixa Inclusive eu acompanhei Essa doação Que eu acompanhei Acho que encheu Umas quatro caixas De mercado Olha E teve um outro caso Também Que como eu disse Que foi em relação A dinheiro Que foi feito Dessa forma A pessoa passou O dinheiro Esse dinheiro Foi comprado Alimentos Enviou o comprovante A notinha Para a pessoa Lógico A pessoa Que doa Às vezes Ela nem quer Mas é importante A gente fazer isso Por conta da credibilidade Para as pessoas Saberem que é Um projeto Que faça confiança E que passe Que termine logo Essa pandemia E que o projeto Mão Soledade Continue Sim Nós já tínhamos Dificuldades Antes da pandemia Agora ainda piorou Mas nós já tínhamos E nós temos A oportunidade De ajudar Eu vou partir Para o próximo assunto Vamos lá Eu tenho mais Sorteio para fazer Hoje Do Botox Light E quero fazer Um agradecimento Especial Para a Tamise Alessandra Tamise Muito obrigado A gente tem Um reconhecimento Muito grande Pelo seu trabalho A questão De aparência A questão De beleza A questão Estética Isso faz parte Da qualidade De vida Das pessoas E nós sabemos O que você Representa Para a nossa cidade Nesse sentido E também Outras profissionais De estética Também Isso faz parte Da nossa saúde Física e mental Então Muito obrigado Já é o terceiro sorteio Que você está oferecendo Para nós Aqui De Botox Light Botox Light É um tipo De procedimento Que não envolve Seringa Não envolve Injeção Não envolve Agulha Não envolve Não é invasivo É um tratamento Externo E com resultado Impressionante Então a gente Está fazendo essa live Aqui Não vou mostrar Antes e depois Para vocês Depois a gente mostra Através da própria Página No Instagram Da Tamise Tá bom gente Eu vou Puxar aqui novamente Esse aqui Tem que deixar Para o final Sobre Natal O próximo assunto Está acabando Pessoal As lives Da revista Imagem Nós estamos Priorizando Em fazê-las Sempre nas sexta-feiras Nove horas da noite Nove e meia Dez horas Hoje começou dez horas A gente não tem Um padrão estabelecido Ainda não Nós não temos Um estúdio Super estúdio Montado Mas é algo Que está crescendo Mais e mais E eu venho Informar para vocês Algo muito bom Para nós Nós tivemos eleições Esse ano Eleições municipais Que elegeram prefeitos Vereadores E os prefeitos Eleitos Sejam reeleitos Ou sejam eleitos Eles vão participar De nossas lives Tá Todos já estão convidados Todos Isso não tem exceção Revista Imagem É aberta A todos Então prefeitos Eleitos Prefeitos Reeleitos Os prefeitos São Vicente de Minas É o Lili do Gás Que todo mundo conhece É o primeiro Que vai participar É o primeiro Que nos procurou É um prefeito Reeleito E ele gostaria Muito de transmitir Isso inclusive É uma obrigação Entenda Que a prefeitura Os órgãos públicos Eles tem Obrigação De fazer publicidade Daquilo que é feito Por quê? Porque o que é feito Não é feito com o dinheiro Do prefeito É feito com o dinheiro público Então ele tem Obrigação De prestar conta As pessoas Sobre o uso Do dinheiro público Então O prefeito Lili E São Vicente de Minas Vai ser o primeiro A participar De nossa Sequência de vídeos Mas não serão lives Serão vídeos Em que nós vamos Conversar Vamos entrevistar Vamos fazer Uma série de perguntas As perguntas Estão prontas Para aqueles Que foram Eleitos Ou reeleitos Tá? Então no caso De municípios Onde Não foi Reeleição Nós vamos Perguntar Sobre quais São os propósitos Daquele prefeito Que foi eleito Para os próximos Quatro anos Tá? Então E nós vamos Através da internet Tá? Nós vamos Continuar Cobrando Vamos continuar Sabendo Querendo saber Dos resultados Né? Porque Olha só gente Nós não estamos Em um período De campanha Nós estamos Em um período Agora Em que Quem foi eleito Foi eleito Quais foram As promessas Durante a campanha O que Que agora Se pretende Fazer E o que Que vai ser feito Porque nós Meio de comunicação Nós vamos Estar em cima Prometeu Por que Que não fez Ou Talvez aquele Que prometeu Um pouquinho Fez muito mais Nós queremos mostrar Queremos mostrar As falhas Queremos mostrar Também os acertos Tá bom gente? Então Eu quero agradecer Ao prefeito Lili do Gás De São Vicente de Minas Que vai participar Com a gente De uma entrevista Ele está Muito afim De conversar Com as pessoas De sua cidade E também Na nossa região Até porque Tem muita gente De Andrelante Que trabalha Em São Vicente de Minas Muita gente De Mindurinho Que trabalha São Vicente de Minas Então é uma cidade Que tem se destacado Por a questão De ter fábricas Empresas Multinacionais Como a Polêmico Por exemplo Mas A figura mais importante No município É o prefeito municipal Então vai ser Um grande prazer Nosso conversar Com o Lili Muito obrigado Pela sua humildade Pelo seu interesse Em participar Tá bom Isso independente De qualquer coisa Questões políticas Nós não pensamos Em siglas partidárias Muito menos Em Andrelândia Nós temos o prefeito Releito O Cacau O Francisco Ribeiro Que também Receberá o seu convite As entrevistas São feitas Em questão De 15 15 dias Em Arantina Também Nós já conversamos Com eles lá E Bom Jardim E Minduri Nós não fizemos Contato ainda Mas o objetivo É conversar Ou com o prefeito Eleito Ou Com alguma secretaria De comunicação De desenvolvimento De administração Para que nós Possamos transmitir Aqui na nossa região Tá bom gente Então Tá comunicada Essa questão Dessa sequência De vídeos De entrevista Com prefeitos Vamos lá Vamos partir Agora Para o nosso Próximo sorteio Juliana Vamos partir Para o nosso Próximo sorteio Dos Botox Light Vamos ver agora Quem será Fala assim Botox Botox Todo mundo pensa Aquela injeçãozinha Não Tem o Botox Light E aqui na André Nós temos Duas ou três Especialistas Nisso Mas a Tamires É uma que eu conheço Há muito tempo E é aclamada Como uma grande profissional De grande respeito Da área Ela atende Aqui na Clínica Da Santa Casa Tamires Alessandra Muito obrigado Por estar participando Com a gente aqui E oferecendo E proporcionando Para a gente Essa oportunidade De apresentar Para vocês Tratamentos estéticos A beleza É muito importante Quem é que não quer Se aparecer bem Ter um sorriso bonito Ter um olhar bonito Um cabelo bonito E homens e mulheres Tem sim Que se preocupar Com a questão de beleza Tá Então Tamires Nós vamos fazer Agora o sorteio Do Botox Light Ok Só um momentinho Vou ajustar Vou ajustar aqui A tela Aqui Aqui Me enxeram Tá Me enxeram Quietinho Aqui Ok Isso aqui Atrás das câmeras A gente Tá conversando Tá ao vivo Mas estamos falando Aqui Vamos lá Esse aqui É valendo Um procedimento De Botox Light Abrir o sorteador A gente Abrir o sorteador Tá valendo Aí Vamos fazer o seguinte Gente Eu vou virar Aqui a tela Tá Nem sempre Dá pra enxergar Os números Tá Mas É um sorteio Eletrônico De Botox Light As pessoas que se inscreveram Que tem o número Da sorte Tá aparecendo aqui Tá E os números Estão sendo embaralhados Quando eu clicar Em sorteado Nós temos 10 segundos Pra saber Quem é o ganhador Do procedimento De Botox Light Tá valendo Aguardando 10 segundos Não é 10 minutos Não 10 segundos Número 8150 Amanda Landin Amanda Landin Você conhece? Não Não? Parabéns Amanda Landin Parabéns Amanda Landin O número do telefone Seu Termina com 4065 Tá Amanda Landin Landin Parabéns Você foi sorteada Com um procedimento De Botox Light Tá Olha Eu vou te falar a verdade Homens Teve poucos que se inscreveram Nesse sorteio Poucos Mas Nós não precisamos De um tratamento De beleza Estética Estética Então tá ótimo Amanda Landin Parabéns Deixa eu só repetir Amanda Landin Com o número de telefone Final 4065 Ganhou Um procedimento De Botox Light E a Michele Botox Light Nada Dessa vez não A próxima Na próxima Nós vamos torcer Juntos Para você ganhar Botox Light Norma Saíd Obrigado Por participar Sempre tá participando De muita coisa Que a gente faz O Presbítero Sebastião Messias Pastor Sebastião Pastor Sebastião Pastor Seja muito Bem-vindo Obrigado Ele tá participando Também De alguns Trabalhos Aqui também De conjunto Com o Monsolidárias Pastor Sebastião Acho que sim Eu acho que eu vi Alguma participação De ele aqui Então O Pastor Sebastião Messias Seja muito Bem-vindo Ficamos muito felizes Da sua presença Aqui na nossa live Deixa eu só Verificar aqui Tem mais participação Aqui pra baixo Não aparece É só depois Gente Olha só Como eu comentei Com vocês antes Eu consigo ter uma visualização Aqui da participação De vocês Se vocês quiserem Mandar mais mensagens Pode mandar Eu visualizo aqui do lado Nós estamos terminando A nossa live Pastor Sebastião Muito obrigado Norma Muito obrigado Por participar Poliane Muito obrigado Reconheço muita coisa Que você tem feito Um esforço muito grande Sempre feito de forma discreta Sem reaparecer Isso aí é muito importante Pra nós Tá bom E nós temos aqui Bastante pessoas Que já curtiu Nossa live A Cássia Oliveira Seja muito bem-vinda A Priscila Oliveira Norma O Aris Você conhece Você conhece Um monte de gente aqui Conheço Cristiane Carlos Cristiane Carlos A Minha vizinha Inclusive É Vitor Eric O Vitor Eric Nossa E isso A gente é amigo Há muito tempo Tá E agora Principalmente agora Nos últimos meses A gente fez muito trabalho Juntos Menino Você é Campeão Cleusa Almeida A Cleusa Almeida Se eu não me engano É a Cleusa filha do Abel Lá de Por lá de Argentina É que na fotinha Não tá aparecendo o rosto Mas eu acho que é É A Poliane Presente de tudo A Lu A Lu também A Lu Almeida Conheço demais A Piscina Pimentel Esposa do Mundinho Né Sim Iago Almeida A Luísa Silva É lá da Brasel Mila Mariana Né Muito bem-vinda Elisete A Maria Helena Que ela escreve Ellen Mara Mas é Maria Helena É o contrário Inclusive minha prima De primeiro grau Obrigado Tá sempre E aí nós temos A Marilene A esposa do Alexandre Seja bem-vinda Sempre Valdeci Silva Esse aqui mora Fora há muito tempo Mas Andrelândia Ele foi embora Mas Andrelândia Foi junto no coração Não adianta William Mauro Darlene Silva Também da Brasel Se eu não me engano Depois você me xinga A Magda Ventura Eliana Oliveira Conhece né A Lilian Santos Já abandonou Andrelândia Faz muito tempo Então eu vou arrastar Esse povo pra cá Lilian Santos Estou morando no Paraná Se eu não me engano Não, não No Paraná não Eu acho que é Itaú de Minas Não sei Depois a gente descobre Regiane Carvalho Aqui pertinho da gente A Mica L A Mica Também da Vila Mariana Muito bem-vinda A Mica chegou aqui cedo Acho que foi a primeira pessoa Que entrou aqui na live Lúcia Alves A Márcia Gaspar Que é da Casa do Queijo e Companhia Tá Márcia Gaspar Participa de tudo Inclusive a gente faz sempre sorteio aqui Com a Márcia Com a Casa do Queijo A Rosilane Marques A Paula Carvalho O Pastor Sebastião Messias Pastor chamei de presbítero umas três vezes Tá Depois me desculpe Cintia Jesus Cris Barauna Sonia Batista Tânia Fontes Ana Silva Beto Vieira Cari Carícia Dias Dulce Nogueira Jeane Tali Teles Glaucineia Amanda Ângela Souza E Michel Renan Lê todo mundo Na próxima Se passar de 50 pessoas Eu não vou conseguir lê todo mundo Tá gente? Gente Obrigado Viviane e Cristina Viviane Olha Um abraço Vivi Eu olho nela Pensei em vacina Adoro 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 Gosto demais Gente Gente Demais E da área da saúde Sim Nossa Tem todo um toque especial Vamos aqui Para nossa última pergunta Para a Juliana E a campanha de Natal Do Mãos Solidárias Qual é o objetivo? A Mãos Solidárias Está acontecendo desde antes De começar a pandemia Mas de Natal Agora estou vendo que tem uma placa de Natal Sim O que tem de diferente? Então O que acontece? Com o aumento Do preço dos alimentos Tudo subiu Já estava com aquela dificuldade Da pandemia E as pessoas Já tem dificuldade Mesmo Porque o salário Então Com isso Diminuiu um pouco As doações O que a gente entende Porque realmente Os preços Estão Muito altos Como Vem O Natal Então Tem aquele espírito Natalino De solidariedade A gente aproveitou Esse momento Para conseguir Mais doações E isso que a demanda De pessoas carentes Precisando É muito Muito alta Então A gente viu Em um meio De conseguir Arrecadar Mais a mesma As doações As pessoas Através da causa Natal É Através da causa Natal Que no Natal Geralmente As pessoas Com aquele espírito Natalino Ficam mais solidárias Sempre no final Do ano E esse ano Já foi tão difícil Para todo mundo Que assim O mínimo Que a gente Pensa assim Que a pessoa Pode No caso Passar um Natal Pelo menos assim Feliz Um Natal Sem fome Né Sim Que Eu acho Que é muito importante Porque esse ano Já fez O mínimo O mínimo Não sentir fome É Para falar a verdade O contato Que eu estou tendo Com a solidariedade Descobrir Muita gente Acha que não tem Ninguém passando fome Sim Mas tem Ó Passando fome Desnutrido Mesmo Não tem Mas está faltando As coisas básicas Na família E agora A causa do Natal É o espírito natalino Sim O Natal causa isso Nas caixões E geralmente No final do ano Também Todo mundo faz Um pensamento De como foi o ano todo Quer ajudar E esse ano Nossa E esse ano Foi tão difícil Todo mundo passou Por tanta coisa Que assim A gente quer Que Fique mais Pelo menos Né Dê pelo menos Mas a campanha De Natal Do Monsolidário Vai ter algo diferente Né Porque até então As caixas ficavam No comércio E vai haver uma campanha De casa em casa Também Sim A gente vai passar Vai passar de casa em casa Olha Você pode A gente vai buzinar Buzinar Você buzina E aí quem puder Já sai com A situação Olha gente Prepara Qualquer Eu não sei Qual o dia Que vai ser Você sabe Sim A gente vai ver Certinho A data Eu vou colocar A gente anuncia Também Aqui na revista Mas vai sair Um carro Em cada bairro Vai ter um responsável Por isso Vai sair um carro Né Ele vai sair Nas ruas E uma pessoa Vai ficar encarregada De pegar Pode ser qualquer Alimento não Percível Ou qualquer outra coisa Não só alimento Mas como produto De higiene Também Então Você na sua casa Tem alguma coisinha Pegue E faça a sua doação Mãos solidárias Vai ter um carro Buzinando na rua Vai ter Vai ser Vai passar na rua Uma vez só Né Então Sim Não sei como vai funcionar Não vai ficar passando Vai acontecer Não É bom ser Até então Que eu convencer Aqui com o grupo Tinha passado Seriam dois dias Sim Aí pra ficar Uma coisa mais certinha Depois a gente posta Os dias Explicando tudo É explicando Mas vão ser dois dias Né Porque são vários Bairros Aí vai passar Buzinando Que aí já Já vai saber Que é do projeto E aí cada um Já separa O que puder doar Pra recolher E uma coisa importante Também Que eu ia aproveitar E falar É que assim O projeto Mãos solidárias Se a pessoa Não tiver condição Não está saindo de casa Está ficando mais em casa E quiser doar E quiser entrar em contato Com a gente Às vezes conhece Alguém do grupo Ou então até mesmo Pela página No facebook Mãos solidárias Mãos solidárias Envia uma mensagem E manda uma mensagem A gente Futuramente A gente vai ter Um telefone Também Que a gente vai divulgar Sempre dê uma olhadinha Lá na página Do Mãos solidárias Que vai ter Sempre novidades A gente vai ter Esse número de telefone Também vai ficar mais fácil Para as pessoas Comunicarem Mas por enquanto Se alguém quiser doar Às vezes não tem condição Não quer sair de casa Por algum motivo E quiser fazer a doação Só entrar em contato Ou entra em contato Com alguns membros Ou pela página No facebook Só enviar uma mensagem A gente vai até a casa Da pessoa E pega a doação Pode ser qualquer coisa Que a pessoa puder doar Qualquer coisa Não tem Isso E como o Geraldo Falou também Vai ter o dia Que a gente vai passar Nos bairros Vai começar a cozinar Para todo mundo Já saber Que é da campanha Mãos solidárias Para recolher Os alimentos A gente vai recolher Os alimentos Para a campanha De Natal Até o dia 23 Que a gente vai entregar No dia 24 Ah tá Da campanha Do Natal Então a campanha De Natal Vai recolher Até o dia 23 Até o dia 23 Para ser entregue No dia 24 O projeto Mãos solidárias Ele não vai terminar Aí Mas a campanha De Natal Termina aí Claro Sim Termina no dia Tá certo Muito bem Realmente é muito especial A questão de você Recolher o dia 23 Não vai dar conta Não vai dar conta Não vai dar conta Não vai dar conta Você imaginou Ela tem 4.800 lares Se metade doar Um quilo de alimento Olha São mais de duas toneladas De alimento Então faça parte disso Seja uma das duas mil casas Que vão doar Pode pegar um pacote De farinha de milho Pode ser um pacote De farinha de trigo Um pacote de açúcar Qualquer coisa Mas faça sua doação Aí Mons solidária Vai ter duas toneladas De alimento Para distribuir No dia 24 Que eu duvido Que vai conseguir distribuir Não consegue Você já imaginou Uma família Que está precisando De repente Em pleno dia 24 Chega uma sexta Se não chegar É porque o Mons solidária Não deu conta De entregar Mas o povo de Adrelândia Fez Isso que é demais Eu acho isso espetacular O que depender Das pessoas de Adrelândia Vai acontecer De qualquer maneira Mas o Mons solidário Não vai dar conta De entregar Tudo no dia 24 É o que eu desejo Para vocês Para não dar conta Amiso Porque vai ter Muita doação Vai ter muita doação Não vai dar conta Gente Uma live maravilhosa Aqui vamos lá Flaviana Oliveira Sim as caixas Vão continuar No mercado Isso não vai parar Isso é independente De pandemia Tem nada a ver com pandemia Sim Então Vai continuar Estarecendo que o projeto Vai continuar A gente vai continuar ajudando Até porque A nossa cidade Está com uma grande demanda Então assim A pandemia Ela não acabou Ela ainda está causando Prejuízos econômicos Tanto na saúde Mas também econômico Então o projeto Vai continuar Está ajudando As caixinhas Vão continuar Nos mercados Comércios Então quem puder Doar Pode doar Continua doando Então está respondida Flaviana Oliveira Eu posso ler O nome dos comércios? Pode ver o nome dos comércios Então pessoal Eu vou falar aqui Os comércios Que estão participando Com a gente Para quem quiser Fazer sua doação Procurar a caixinha Dos bons solidários Deve estar em algum cantinho Tenho cartaz E deixar lá Sua doação Então os parceiros Da campanha No bairro do centro Supermercado Ibralândia Supermercado Nogueira Drogaria Central Farmácia Santo Antônio Salão da Janice No bairro São Dimas Mercado Salvador Mercearia Bom Preço Padaria São Dimas Quitanda das Irmãs No bairro do Arião Arião e Santos Dumont Supermercado Santa Helena Mercado São Benedito Loja da Cláudia Mercearia do Márcio E no bairro do Busário Supermercado Nogueira Mercado Via Mix Da Roseli Mercado Nossa Senhora do Busário Mercearia do Cláudio Loja José Gringo Padaria João Paulo Mercearia Uaimarte No bairro BH Ivarge Bar Mercearia Último Bolle Mercearia da Simone Padaria do Lindomar Mercearia Ideal Mercearia Cantinho Mercado Mini Preço Drogaria Minas Sul Ah, e só lembrando aqui As cestas também vão ser entregues No dia 23 Vai ser 23 e 24 Tá Sim, tem recolhido bastante coisa antes Sim E aí todos nós vamos torcer pra vocês não conseguirem entregar a turminha de 4 Sim, vão ser muitas Vai ser muito Não vai entregar Gente, olha Obrigado Essa live foi um pouquinho longa Tá E uma coisa muito bacana de a gente falar Essa opção de fazer live A gente podia gravar esses vídeos Ela é muito mais fácil Porque a gente podia errar Ao vivo Não dá pra errar, né Não temos como Mas a vantagem de fazer uma live É que estamos aqui É natural Isso somos nós Com nossos erros A gente pode gaguejar É doce Qualquer coisa Olha, eu acho que o erro Nessa hora é muito bom Porque ele é muito mais humano, né Então a live Estamos ao vivo Eu posso falar qualquer coisa que eu falar aqui Vai sair aqui dos meus acertos e dos meus erros Então é muito bom pra gente Eu quero tentar continuar a fazer essas lives semanais na Revista Imagem E sempre com participação de pessoas maravilhosas Igual a Juliana que está aqui do meu lado Tá Pra gente Olha, não é Não é uma coisa tão simples assim A comunicação é uma coisa difícil de fazer Você tem que ser muito transparente Tem que ser muito legítimo Pra poder fazer uma comunicação dessa forma Tá A gente tem dificuldade Eu passei na frente da câmera aqui duas vezes Não tem problema nenhum Não tem problema disso Não, você está muito melhor que eu Da próxima vez você troca, tá E, gente, podemos continuar fazendo sim Tenho muito orgulho de estar aqui na Andrelândia Tá E a primeira coisa que eu falei na can Na can Tá vendo como que é ao vivo A primeira coisa que eu falei na live hoje Foi a respeito do projeto dos cartões postais Tá Não vamos esquecer isso A gente vai publicar muitas coisas a respeito disso Você que gosta de colecionar De ter os cartões Sabe Colecionar figurinha antigamente, né Figurinha de futebol Figurinha de desenho animado Coleciona um cartão Cada cartão que você comprar Vai ser um bem que você está fazendo Com uma pessoa necessitada E tudo isso vai ser contabilizado E publicado através de um sistema de transparência Que nós utilizamos hoje Inclusive em órgãos públicos Tá Vai ser feito na revista Imagem Vai ser publicado A gente não vai citar o nome de ninguém A gente vai evitar esse tipo de coisa Tá A não ser que a pessoa peça Então por exemplo Vamos supor que tem uma pessoa Que está passando por uma dificuldade muito grande E que ela quer aparecer Ela quer fazer um apelo Através da revista Imagem Ela pode fazer isso Entendeu Mas a gente vai evitar No máximo A gente não vai fazer propaganda De situações difíceis de ninguém Tá Mas se as pessoas quiserem participar Expor Vai sensibilizar os outros As pessoas vão ajudar com certeza Tá Então a questão Do cartão solidário É algo que vai começar a acontecer Nos próximos 10 dias E vai ser muito bom Para as pessoas que estão precisando E muito bom para nós E para a nossa alta Além de divulgar A nossa cidade e região Ainda vai ajudar alguém Olha pra você ver Sim Você comprou Você está fazendo uma propaganda Da sua cidade Ou da sua região E também está ajudando alguém O lucro desse trabalho Ele é O lucro é 100% Para ajudar causas E essas causas Já ajudas Serão todas Publicadas Na internet Disponibilizadas Inclusive aqui No nosso escritório Quem quiser ver Para onde está saindo Para onde está indo Esse dinheiro Pode me ver Só que Sem expor pessoas Tá Então esse é o trabalho Que nós estamos fazendo Ok Agradeço muito A participação de vocês Nós ficamos aqui Muito Muito Pode Pessoal Só uma coisinha O salão da Ilda Também Gente Ali no centro Também vai ter Caixinha do Mão Solidárias Para quem quiser Doar Salão da Ilda Salão Obrega Isso Você faltou na sua lista É Só estou complementando Sim Perfeito Tem mais alguma Colocação Para a gente fazer Não pessoal Então eu queria agradecer Todo mundo A Andrelândia inteira Aproveitar Que eu estou tendo Essa oportunidade Aqui agora Eu vim falar Sobre o projeto Mão Solidárias Mas eu quero agradecer Por toda a ajuda Pessoal Que vocês Me ajudaram Durante a campanha Do meu irmão Então eu agradeço De coração Eu tenho muita gratidão A cada um Que me ajudou Será que todo mundo Sabe que você É irmã do Júlio? Eu acho que não Pois é Ela é irmã Do Júlio Valdo Tá gente? Que todo mundo De Andrelândia Conhece o Júlio Valdo Ela é Ela que deu O pontapé inicial Em tudo que aconteceu Pode ver Então eu só queria Aproveitar Que eu estou tendo Essa oportunidade Aproveitar E agradecer E também Agradecer agora Em nome do projeto Mão Solidárias A todas as pessoas Que estão nos ajudando Porque como eu falei O projeto Ele só faz Uma intermediação Porque é do povo Para o povo Então são as pessoas Que doam A gente só separa Os alimentos E entrega Para aqueles Que estão nesses estados Então eu queria Agradecer Aos Aos comércios Que são parceiros Que aceitaram E que às vezes Se disponibilizaram A colocar lá A caixa Mãos Solidárias E a todas as pessoas Que estão doando Que ajudam Compartilhando Muito obrigada Que bom Então gente A participação Da Juliana É muito importante Ela é um Um símbolo Para mim É um símbolo De vitória A causa A causa Do Julio Valdo É uma causa Que eu acho Que não tem ninguém Na Anderlândia Que não sabe Que não sabe O tamanho Dessa luta E quem estava Não vou falar Que é por trás Mas quem estava Na frente De tudo isso Era a irmã dele Que está aqui Do meu lado Agora eu tenho Muita luta Do seu lado Obrigada E está convidada A sua desenvoltura Que hoje Foi melhor que a minha Eu acho Que eu vou trocar De cadeira Então gente Nossa Que coisa bacana Muito bom Então pessoal A gente vai Finalizar a nossa live Que durou Mais de uma hora Mais de uma hora Será que alguém Começou do começo Afinal É demais Espero que tem alguém Que tenha ficado Com a gente Do começo ao final É muito Mas amanhã Geralmente as lives Feitas em Anderlândia Mesmo nesses shows Que os nossos músicos Fazem aqui A visualização Ela vai assim De 15 A 60 pessoas Ao vivo Assistindo ao vivo Mas no dia seguinte Sempre passa De 500 pessoas Assistindo Sempre é assim Passa de 500 Nunca tem menos De 500 pessoas Assistindo Então muita gente Vai assistir Isso aqui amanhã Então eu estou Agora conversando Com o futuro Então você que está Assistindo No dia 12 Muito obrigado Compartilhe Essa live Compartilhe com seus amigos Faça um resumo Converse com seus amigos Fale aí da questão Da solidariedade Da ajuda ao próximo Porque nós estaremos Porque nós estaremos aqui Fazendo essa intermediação Nós não ajudamos Ninguém diretamente Nós intermediamos A ajuda É do povo Para o povo Obrigado gente Obrigado Agora mais uma vez Como tudo é muito simples Nós vamos encerrar aqui Vou levantar E desligar a câmera aí Vocês vão ficar vendo O fundo aqui um pouquinho Tá bom gente? Obrigado Bom final de semana Para vocês Tá joelinha? Um abraço a todos Um abraço Tchau Imagina você cair Ao meio